Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós conversamos sobre o fuzil de fusão exótico Bastião, mais uma arma que foi reformulada com a nova expansão A Forma Final. Então no seu lançamento, essa era uma arma extremamente forte e dominante dentro do PVP, mas já não via tanto uso dentro do PV. Com o passar do tempo ela recebeu diversos ajustes, também alguns nerfs, e honestamente acabou esquecida em ambos os modos de jogo. E agora a Bungie tenta injetar nova vida nessa arma exótica, tornando ela um pareamento perfeito para usar com builds de corpo a corpo, já que seu acerto corpo a corpo vai aumentar o dano da arma, e acertos com a arma vão aumentar o dano do seu corpo a corpo, permitindo que ela se integre muito melhor com o uso desta habilidade e trazendo nova identidade para esta exótica. Então para começar o traço intrínseco dela, é Punhos do São, dispara 3 rajadas de pura força rapidamente. Após um golpe corpo a corpo bem sucedido, essa arma ganha um aumento de dano, redução do tempo de carga, e melhor velocidade de recarga por um curto período. E atingir um alvo com a maioria dos balinhos de uma rajada, aumenta o dano de corpo a corpo por um curto período. Além disso, intrinsecamente, essa arma já é capaz de atordoar campeões irrefriáveis. Então como dá para perceber, nós temos aqui um ciclo completo. Mesclar ataques com seu corpo a corpo e disparos da bastião, vão fortificar uns aos outros, tornando essa uma arma extremamente agressiva, e uma das escolhas mais poderosas que nós teremos para proximidade a partir daqui. Para saber quantos são esses aumentos, ou quanto ela é benéfica para nós, eu realizei os testes necessários. Primeiro para descobrir quanto nós aumentamos o dano do nosso ataque corpo a corpo, e vale destacar que esse corpo a corpo não precisa ser carregado, mesmo para colher o benefício de aumento de dano da arma, mas nesse teste, nós teríamos um dano de 26.018, e depois de colher o benefício da exótica, de 52.037. Então o aumento para o nosso ataque corpo a corpo é de 100%. Então esse é exatamente o mesmo benefício que nós conseguimos com a vantagem nas armas lendárias acerto em cheio, normalmente presente nas escopetas. E assim como é o caso para vantagem lendária, existem alguns ataques corpo a corpo, principalmente os mais poderosos carregados, como consagração, que não vão receber este benefício. Em contrapartida, ataques mais fracos, como por exemplo, o corpo a corpo regular, contra os chefões, vai receber um aumento de 150%. Então se você costuma usar as escopetas com esta vantagem, para builds de corpo a corpo, você vai estar ciente do funcionamento, e de quais ataques combinam ou não com esta vantagem. Depois disso, para descobrir quanto é o aumento de dano no disparo da arma, a soma dos disparos regulares é de 62.097, e depois de acertar um oponente com corpo a corpo, sobe para 89.796. Então para o dano da bastião, nós temos um aumento de 45%. Mais uma vez, um aumento bastante impactante. Então dentro desse ciclo, em ambos os casos, o aumento de dano é generoso. E como nós vimos nesses números, essa já é uma arma que acerta com bastante impacto, e ela vai desbancar facilmente os outros fuzis de fusão. Trazendo justamente este comparativo, usando um fuzil de fusão na armação de tiros rápidos, que hoje em dia é que proporciona o melhor DPS, o nosso dano total seria de 36.549, para um DPS de 33.886. E com a bastião, usando corpo a corpo, fazendo esse ciclo, o nosso dano, como nós já vimos, é de 89.796, e o nosso DPS seria de 51.717. Então muito superior ao dos fuzis de fusão, e mesmo considerando vantagens de aumento de dano para eles, eles não vão conseguir atingir esse potencial da bastião. Como uma última comparação, eu citei as escopetas, que são normalmente usadas em combinações para aumentar o dano de corpo a corpo, então é justo também trazer o DPS com elas, e ele seria um pouquinho acima de um fuzil de fusão, mas bem inferior ainda assim da bastião. Então como nós podemos ver, depois desses ajustes, essa função que a Banji trouxe para a arma, de ser uma arma letal no corpo a corpo, de fato funciona. Nós conseguimos esse incrível aumento de dano corpo a corpo, igual nós tínhamos na vantagem acerto em cheio nas escopetas, e o benefício que nós ganhamos para o dano da arma, também é extremamente significativo, superando qualquer aumento de dano que nós tínhamos em vantagens de fuzis de fusão lendários. A bastião, entretanto, não é uma arma que não tem desvantagens. Primeiro, é o carregador e as reservas de munição da arma, que são bastante limitados, e segundo, essa não é uma arma com grande alcance, então isso será perceptível se comparado a outros fuzis de fusão, e acaba incentivando justamente esta propriedade que a Banji está desejando para a arma. Mas independente disso, essa é uma mudança extremamente positiva. Não somente traz nova identidade pré-exótica, dá uma função para ela que será desejosa para muitos jogadores, mas ao mesmo tempo torna ela uma das melhores ferramentas que nós teremos para builds focados no corpo a corpo. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!